O Vasco é freguês do Corinthians e tremeu na hora de decidir a partida. Não existe outra forma de começar qualquer análise desse jogo. A gente teve posse de bola, finalizou mais, criou oportunidades e teve o domínio do jogo. Mas isso não vale de absolutamente nada. Falhamos nos quatro gols e agora a situação fica muito delicada para o Cruz Maltino. Eu queria vir até aqui e dizer que ainda não acabou, que ainda tem seis pontos por jogar. Mas o sentimento é de que não temos mais saída nessa reta final. Justamente pela forma que o Corinthians construiu o seu resultado nessa terça. Como é que vamos ter esperança em duas vitórias de um time que se mata para construir jogadas e marcar gols, mas na hora de se defender não consegue fazer o mínimo? Sofremos um gol que parecia pinball, outro que dois jogadores adversários ficaram livres dentro da área para marcar, um chutaço de fora da área de um menino que apareceu completamente livre também e o quarto gol podemos colocar nas costas do Paulo Brax mesmo, que não teve a capacidade de montar um elenco razoável e tivemos que mais uma vez entrar com o Zé Vitor que falhou novamente. A conta do primeiro turno é muito cara para ser paga. Sabíamos que seria difícil, mas estávamos com a faca e o queijo na mão. Era só ter feito a nossa parte nessa noite. A vitória hoje encaminharia muita coisa. A vitória hoje jogaria a pressão para cima deles. Mas o Corinthians tem peças que são acostumadas a jogar esse tipo de jogo. A gente não. Renato Augusto, Juliano, Cássio, Fagner, Romero e até o Maico cozinharam o jogo inteiro e tiveram cabeça para fazer o mínimo. Já nós não soubemos usar a arquibancada a nosso favor e nos perdemos após o terceiro gol. O resultado já estava decretado ali e eu achei que hoje seriam cinco gols novamente para eles. Mas a confusão do final não deixou que o Corinthians nos atacasse mais. O Vasco se afunda e nesse momento eu não consigo ver um time com Piton, Peck, Paulinho, Puma e Rossi mudando alguma coisa. São jogadores que se abalam muito fácil mentalmente. Mas ao mesmo tempo não temos outros jogadores para entrar em campo e resolver a parada. Eu não acho que duas vitórias sejam impossíveis nesses últimos dois jogos. O problema é que além da parada ter deixado de depender de nós, essas vitórias passam ainda pelos pés de um time completamente desestruturado após essa derrota. O Santos, após o 7x1 que sofreu no campeonato, venceu em seguida. O Corinthians, após o 5x1, venceu também. O Bahia, após três jogos sem vencer, também conseguiu um triunfo. Mas eu não consigo ver o Vasco fazendo isso nesse momento. Em 10 jogos contra Corinthians, Cruzeiro, Goiás, Bahia e Santos, marcamos apenas três pontos. Esse é o motivo de estarmos na boca do Z4. O Vasco não conseguiu nenhuma vitória contra todos os adversários diretos no campeonato e agora a conta chega. Não acabou ainda. Mas agora o negócio passou a ser muito mais sobre os nossos adversários do que sobre nós. O que mais machuca nisso tudo é que não acabou. Ainda tem vida e esse time já mostrou que é capaz de resultados impressionantes. A torcida é para que Ramon revolucione o mental dos nossos jogadores nos próximos três dias. Porque do jeito que está o campeonato, apenas duas vitórias seriam capazes de mudar a história do Vasco nesse final de temporada.